Pelo visto, o Tom Aspinall assustou mesmo o mundo do MMA no UFC 304 do último sábado. Porque se liga só, quando o nocauteou o Sergei Pavlovich em novembro, algumas casas de apostas que abriram odds precificaram o inglês Zebra na proporção de mais de 2 para 1 contra o John Jones. Só que hoje, esses mesmos estabelecimentos apontam o Aspinall como franco favorito, alguns até na mesma proporção de 2 para 1. Por que tanta diferença em apenas 8 meses? É porque Jones adicionou mais uma lesão complicada na carcaça? É porque ele acabou de completar 37 anos? Ou foi porque Aspinall provou que o nocaute sobre Pavlovich não foi circunstancial? Que ele pode seguir deitando os melhores do mundo? Provavelmente é uma soma de todos esses fatores. O meu ponto é que o Aspinall aparentar ser esse bicho papão, candidato a maior peso pesado da história, não é exatamente uma boa notícia para os fãs. Porque se a gente está impressionado, Jones também está. E com isso, a chance deles se enfrentarem, que na minha opinião já é bem pequena, diminuem ainda mais. Pessoal, básico do básico. Vocês concordam que hoje o Randy Coulthour, com 61 anos, não tem a mínima condição de vencer Alex Platin, atual campeão meio pesado do UFC? Concordam, né? Por quê? Porque o cara envelheceu. No auge, aliás, Coulthour daria uma luta muito interessante, né? Duelo de estilos. Se vocês concordam com essa premissa, vocês vão concordar que qualquer um que ficar tempo suficiente no esporte vai perder, ser dominado, nocauteado, etc. O plano do John Jones era bater o Steve Miotic em novembro de 2023, botar no currículo o recordista absoluto do peso pesado, que é mais coroa do que ele, e deixar o esporte com 36 anos. Por quê? Porque ele não quer perder, envelhecer como competidor, ser derrotado pelo tempo. Para pra pensar, perder já é frustrante. Perder pra alguém que você julga inferior só porque ele é mais jovem é mais frustrante ainda. Quando eu digo que Jones quer parar por medo, não me refiro ao medo clássico da dor física. Jones é, obviamente, mais valente, corajoso do que 99,9% dos homens do planeta. Mas, ao mesmo tempo, como todos nós, tem ego, vaidade, se importa com status, imagem, legado, validação do público. O medo é no sentido psicológico, de mostrar vulnerabilidade. Ele não quer que a imagem de lutador imbatível fique estilhaçada. Ele sabe que nesse esporte a última imagem é a que fica, que você é tão bom quanto a sua última luta. Então é preferível sair deixando um ponto de interrogação no ar, mesmo sofrendo hate, mesmo chamado de corrido por parte do público, do que ficar tempo suficiente pra natureza agir, tomar seu curso e garantir a queda. Por isso, o crescimento do Aspinal não é boa notícia, deixa o Jones ainda mais escaldado. E se a luta com o Miotic em novembro for dura, e tenho certeza absoluta que será, a reflexão é óbvia. Bom, se o coroa de 42 anos me deu esse trabalho, imagina o garoto no auge físico de confiança, maior, mais pesado, mais rápido do que eu e sem nada a perder. Entendo perfeitamente o lado filosófico da coisa. Viveu pela espada, tem que morrer pela espada. Se um dia você foi martelo, também tem que aprender a ser prego. Aceitar o cruel ciclo da vida dentro do MMA é bonito, poético. Você se serve de veteranos no início da carreira pra subir, depois passa adiante o seu brilho pra garotada que tá chegando. É a energia renovável, né? Recicla. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Quantos, na posição do Jones, multimilionário em dólar, prestes a ter a única derrota revogada na justiça, arriscaria um cartel invicto, situação inédita construída ao longo de 20 anos pra dar oportunidade a um garoto que sequer vai forrar seus bolsos? Do nosso lado aqui, 10 entre 10 fãs querem ver Jones vencendo o Miotic e enfrentando o Aspen. Muita gente não é chata, não vai chamar o cara de corrido, entende ele parar, acha que não precisa provar nada pra ninguém, mas todo mundo gostaria de ver ele contra Aspen. Uns pra que o cara finalmente seja derrotado, caia do cavalo e o posto de maior da história fique mais em aberto. Outros justamente na torcida pra que ele vença de novo e confirme que é super-herói. É tipo Messi na última Copa do Mundo. Vi muito brasileiro que não curte a Argentina torcendo pro indivíduo, pro cara conquistar o título inédito. Tem isso. A gente também quer ver grandeza, lá ele, ineditismo, feitos que parecem humanamente impossíveis realizados. Só que de novo, na posição do Jones, a relação risco barra recompensa não faz sentido. Nunca fez. A real é que essa lesão no peitoral cagou os planos dele de sair a bangu, quietinho. Porque a pressão depois que o enganou meteu o pé pra PFL e antes do Aspen no local Tchao Pavlovich era infinitamente menor. Agora a coisa tá ficando quente. A esperança é essa. A bola de neve crescer e crescer. O feedback do público ficar insuportável, dando a ele a impressão que vai ficar manchado se meter o pé. E por cima de tudo isso, Dana White, que também é fã de MMA e quer que o Jones lute mais do que lute menos, fazer oferta pornográfica. Só que ainda assim, Jones é esperto demais pra cair nessa armadilha. A pressão hoje tá grande porque o Aspen não acabou de lutar. Em novembro, daqui a quatro meses, será menor. E não vai ter nenhum elemento novo até lá. Aspen não vai mudar de personalidade, armar barraco e nem defender o cinturão interino de novo. Jones também sabe que o ciclo é infinito. Ainda que ele vença o Aspen, o público vai demandar o Poitão ou qualquer outro. E vai aumentando as chances dele cair do cavalo. De uma forma ou de outra, vão dizer que ele correu. Não existe timing perfeito. Habib Nurmagomedov e Jorge Sampierre até hoje são questionados por que pararam cedo, se ainda vão voltar e tal. Mas, no geral, esses dois são mais aclamados do que aqueles que mancharam o cartel de vermelho. Ficaram até o corpo dizer chega. Tipo BJ Penn e Anderson Silva. E essa é outra referência que o Jones certamente tá ligado. Ainda que Anderson Silva tenha mais vitórias que esses dois, por exemplo, percepção é realidade. O que não pode acontecer pro Jones é outra lesão. Porque aí o Aspen pega o Miotic ou vira campeão linear. Não tem pra onde correr. Repetindo, considerando tudo que Tom Aspenal fez no fim de semana e o hype de hoje, não. Não acho que a luta contra o Jones tá mais próxima. Acho que tá mais distante. Sigo achando que Jones enfrenta Miotic e beijinho, beijinho, tchau, tchau. E o único cenário que muda tudo é uma lesão até novembro. Do Jones ou do Miotic. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, como você tá vendo essa situação toda. Concorda comigo, a forma como eu tô enxergando o Jon Jones ou discorda completamente? Ele não vai conseguir fugir da demanda, do apelo, das pessoas pedindo e da necessidade de se provar. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente seguir sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a possibilidade de Poitam virar triplo campeão do mundo. Ficou mais longe, ficou mais difícil. E aqui se fala a verdade, não falamos só o que você quer ouvir. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.